Sem saber que era só pra você É, só eu sei quanto amor eu guardei Sem saber que era só pra você É, só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que o mundo não vê Amor que chegou para dar Por quem entendeu pra você Amor que chegou para dar Por quem entendeu É, você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de você E você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você E você sempre foi só de mim E você sempre foi só de mim E você sempre foi só de mim